Chega a hora de chamar um dos únicos caras Que na boa, se eu chamasse o Neymar aqui no palco As meninas não iam gritar tanto que nem elas gritam pra ele Já estão todas de pé enlouquecidas Um dos maiores fenômenos dos últimos anos Mais de 120 milhões de acessos no YouTube Show pra tudo dobelado Música estourada nas rádios Meu parceiro, meu irmão Lucas Lucas Mas ela é toda, toda 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 Mas quem pensou que ela tava depressiva em casar Só porque o namorado terminou com ela Que ela só pensa em chorar Muito errado, não senta E a partir desse momento assenta toda a tela Foi pra noite, perdeu a linha E tudo que ela faz as invejosas imita Vai superar, mas não sozinho Não vai ser mais boa assim Dentro do seu coração não entra mais visita Sem quem diz que não te quer E a mentira tu foi feita na medida certa Então abre o olho, mulher Vê quanto o cara te quer Suas lindas, eu quero ouvir a ele Mas ela é toda, toda Ela é toda, toda Tu toda, top Toda, linda, leve, solta E quer mais que você Ela é toda, toda Chora muito agora Que ela tá em outra Mas ela é toda, toda Ela é toda, toda Tu toda, top Toda, linda, leve, solta E quer mais que você Mas quem pensou que ela tá vã E a linha Só porque o namorado Que ela só pensa no chorado Muito errado Vou sentar E a partir desse momento A cena é toda bela Foi pra nós Perdeu a linha E tudo que ela faz as invejosas imita Tá solteira Mas não sozinho Não vai ser mais boazinho Dentro do seu coração, não Você me diz Que não te quer É mentira Foi feita na medida certa Então abre o olho, mulher Vê quanto o cara te quer Eu quero ouvir a ele Mas ela é toda, toda Ela é toda, toda Tu toda, top Toda, linda, leve, solta E quer mais que você se exploda Tu ela é toda, toda E chora muito agora Aquela tá em outra Mas ela é toda, toda Não, ela é toda, toda Tu toda, top Toda, linda, leve, solta E quer mais que você Se exploda Tu ela é toda, toda E chora muito agora Mas ela é toda Ela é toda, 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 linda, ela é chata E queremos que você se exploda, ela é toda, toda E chora muito agora que ela vai encontrar Um carinho, meu amor Nunca vi alguém e ele cumprimentou todas as pessoas do estúdio Todas Vai concorrer com a jogadora Prazer pra tu mais uma vez, cara Seja bem-vindo de novo, do Legendado Aí, ó, começa assim Que isso, rapaz Jogaram um sutiã pro Lucas Loco Obrigado Quem jogou esse sutiã? Aí, ó, uma calcinha Calcinha também Que isso, olha, a alegria dele Já ouvi com a calcinha aí, tá bom agora Vai pra casa só na ventania Como assim? Quem jogou o sutiã? E tá com os mamás balangando agora? Não pode Como vai fazer isso? O que que acontece com você? Não sei, cara E tem uma coisa aí em você que é estranho isso, gente A gente tá perto do Lucas Loco, a gente começa a olhar pra ele E as pessoas, as mulheres começam a ficar muito oriçadas, né? Joga a calcinha, joga isso Eu vou te falar uma coisa que você nem reparou Vem aqui, ó Na hora que você tava dançando aqui, ó A hora que você mandou um Ela é toda E você deu uma gelada aqui, ó Mas vieram correndo e deram um agrupo Pra tipo, opa, eu quero participar aí desse gratino É a nossa coreografia, né, meninos É a nossa coreografia de hoje Ah, imagina Pergunta com os caras que vem aqui, elas não chegam nem perto, ó Essas aí, ó Pode enganar lá Não engana não Tá, tá Você foi correndo, o Zingar engrupou ali na perninha É a desculpa da coreografia, né? É Mas, pô, quero de verdade agradecer a você pelo convite mais uma vez Tá aqui no seu programa pra mim, aqui nem tá em casa Você é um cara que Você é um cara que Realmente, além de um ídolo pra mim Virou um amigo também A gente sempre toca ideia Enfim, tá com vocês aqui hoje também, maravilhoso Muito obrigado, viu? Valeu, mano Você é sempre bem-vindo aqui, meu irmão Sempre Agora eu vou deixar uns calcinhos ali Ô, Blade, calma Calcinho Obrigado O Blade é respeitoso Eu guardo pra você Vem cá Conta pra gente no DVD que você gravou agora No começo do ano Lá na sua cidade Como é que foi essa experiência? Cara, gravei meu primeiro DVD, né? Na minha cidade, patrocínio Minas Gerais É uma cidade pequena, né? É, dá pra 80 mil, então tá quase 90 já A gente contou com um público de 35 mil pessoas Caramba, tinha um terço da cidade lá Nossa, foi maravilhoso, cara Parou a cidade Demais E a gente... Eu escolhi a cidade, a minha cidade Por conta... Pô, gravar em casa Lá foi onde eu cresci Onde eu tenho meus amigos, minha família Então eu me senti muita vontade em estar lá, né? Muita vontade mesmo E, pô, o pessoal me recebeu com muito carinho Com muito amor Era aniversário da cidade Então foi uma forma de presentear também Todo o pessoal Posso falar uma coisa? Foi maravilhoso, de verdade Ô, Mionzinho Imagina o quanto esse menino não gratinou Esse final de semana do DVD Cidade e aniversário As pessoas com saudade dele Ó, até emagreceu Ó, é o seguinte Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau